Música Neste frio, vou repetir, frio de Mogi, a gente começa mais uma edição do nosso programa Cidade Viva, com essa querida, minha amiga, Cláudia Chamorro Bom te ver de novo, nesse lugar tão lindo, Cláudia A gente escolheu gravar aqui propositalmente, porque afinal de contas tem muito do dedo, da mão, do suor e do trabalho da Cláudia Chamorro aqui no novo point da cidade, que é o Bar do Alemão abrindo as portas, recebendo pessoas de toda a região e você, agora toda linda, bonita, para conversar aqui com a gente do Cidade Viva mas teve muito trabalho aqui, Cláudia e eu queria começar esse programa valorizando os profissionais que são da nossa cidade, que fazem coisas tão bonitas como é o que eu estou vendo aqui no novo Bar do Alemão Boa noite, Cláudia, chamou Tudo bom, Leandro É, na verdade, assim, a gente teve um trabalho, a concepção nós iniciamos lá atrás, na nossa última conversa que foi lá na inauguração da FGV que teve, surgiu, a gente já estava com essa ideia a gente começou a concepção do projeto daí vamos conhecer, vamos entender fui procurada pelo Fabrício que, assim, confiou no meu trabalho falou, vamos lá, eu abracei e falei, vamos lá então, assim, foi um trabalho que a gente já foi buscar as raízes do Bar do Alemão quem é a família Steiner fui conhecer o Fernando Steiner que é o dono da marca, da franquia e tentar entender, porque reproduzir o Bar do Alemão uma marca tão forte no mercado é muita responsabilidade, né e essa tradição de 115 anos que vem lá de Itu, não é? dessa família eu andei lendo sobre o seu Max Max Steiner que é o patriarca lá a esposa dele, que estava lá sempre ao lado fazendo essa história acontecer ano após ano e aí os filhos e os netos é uma história bem bonita porque, assim, quando o mundo fala assim ah, o Bar do Alemão as pessoas imaginam, né alguma construção com a característica, né que é bem do sul do país mas quando eu fui buscar a história eu fui para Itu e fui conhecê-los lá eles começaram com uma pequena confeitaria era uma padaria que muitos elementos daqui tem os elementos de lá então, tem um ladrilho hidráulico que é igual ao ladrilho hidráulico que tinha lá naquela pequena confeitaria então, eu busquei alguns elementos naturais que eram daquela primeira unidade onde eles realmente começaram fazendo pães, doces então, foi essa história que eu quis resgatar o que veio depois depois o que se transformou o Bar do Alemão então, eu tentei resgatar essa história dessa família que é uma história linda e, coincidentemente uma história tão bonita nesse período eu também estava fazendo o restauro do casarão aqui da Coronel Sousa Franco o casarão da Coronel Sousa Franco aqui da... o bar... a... a... a baleira a Ió a era do Ió olha, aquelas... eu cheguei a experimentar as balas de coco da... da Ió, hein e agora... o que foi muito legal é que, assim foi buscar na essência dos materiais e que eu consegui no mesmo período estar estudando essa história e que em um certo momento essa história se cruzou e eu consegui trazer pra cá esses materiais quase que in natura que nem o concreto aparente o aço o aço o corten, né na sua natura o ladrilho hidráulico a madeira então a concepção apesar de algumas pessoas às vezes falarem assim nossa, mas o bar do alemão tão diferente lógico uma nova roupagem mais contemporânea uma releitura né a... se adequar às novas tecnologias né porque muitas coisas são necessárias mas ela tem sim no fundo na sua essência ela tem ela é o bar do alemão na sua essência na sua história ela tem essas características olha a gente fica muito feliz e percebe que Mogi vai trazendo né essas marcas conhecidas agregando a nossa cultura que também é centenária aliás quatrocentenária né e é muito bom a Cláudia que é uma arquiteta mojiana à frente dessas dessas transformações de um espaço nós estamos aqui por exemplo né vamos localizar o telespectador nós estamos no no térreo do do prédio que é o Dual Dual Pátio Mogilar né e aqui eu acho que a hora que você chegou era um cachote era simplesmente um cachote de concreto né um pé direito bacana mas que hoje tem vida né tem vida aí o empreendimento do do Fabrício da Luciana da família com você fazendo essa essa ambientação é o casamento perfeito né clientes como eles que querem investir querem fazer bonito o arquiteto gosta e fica feliz com certeza e eu acho que assim que eu sempre falo assim que eu eu gosto de obra né apesar de ser arquiteta né e assim eu gosto então assim você eu consegui conceber o projeto administrar e eles sempre junto assim eu só tenho que agradecer o Fabrício e a Luciana porque eles assim foram parceiros de confiança o Fernando Stein a família Stein que deram toda a liberdade pra falar vai né então assim foi uma confiança assim eu só tenho a agradecer eles e realmente eu acho que como eu falei na nossa última conversa assim quando a gente encerra um projeto desse que é uma história que começou há um ano atrás né de começar das conversas até a gente chegar aqui no dia né da abertura né e eles chegarem e a gente chegar e eu poder falar que eu não ganhei clientes eu ganhei amigos é porque tudo deu certo muito muito legal a gente gosta de dar essas boas notícias mostrar esses empreendimentos que estão acontecendo e ó aqui eu vejo esse é essa é um jardim vertical né essa esse jogo de iluminação que faz desenhos né no aço né é e assim e a parte clássica também né a gente vê esses esses sofás em Capitonê é muito muito bonito é na verdade é nesses é nesses pequenos elementos né que a gente busca essa essência da história né então as vezes a gente não precisa ter né aquela característica né quase que de cenário é não eu acho que você busca na essência né que era essa realmente foi a intenção e na verdade já pensando nos próximos porque essa é a primeira unidade de franquia do bar do alemão né dito e a ideia da família Steiner é reproduzir a partir deste projeto novos projetos outras cidades outras cidades então eles já estão nós já estamos aí trabalhando já temos aí novos né algumas reuniões já programadas pra gente já começar a pensar nisso porque eles estão né estão todos estão empolgados a gente fica muito feliz com o teu crescimento a gente sabe que você ama o que você faz acompanha o teu trabalho de anos aliás quero deixar um abração pro teu pai o Chamorro né que tá sempre aí também à frente junto com você adora uma pescaria né adora o Chamorro sempre que pode vai lá pra onde que ele vai pescar mesmo grosso ele vai você já foi com ele alguma vez não pescaria é só pra ele não tenho paciência um abraço pro Chamorro pro teu pai né e é assim que a gente começa o programa de hoje eu sei que você tá trabalhando muito um ano de crise mas pra quem é bom pra quem sabe o que faz não fica parado né e a Claudinha aí com muitos muitos projetos né graças a Deus assim a gente trabalhando bastante a gente assim eu visto a camisa então a gente vai eu não consigo é um cada filho desse é difícil depois deixar então assim desde que eu finalizei eu passo aqui todos os dias pergunto e aí tá precisando de alguma coisa tá tudo bem então é muito amor né assim eu tenho muito amor pelo que eu faço pelo projeto pela obra eu acho que talvez esse talvez seja a essa fórmula né de realmente ter essa esse de não ter clientes né de ganhar amigos né eu acho que essa é a melhor é a melhor resposta né e eu tenho deles também o que assim é uma satisfação que não tem preço aí ó tá vendo como é bom começar um programa assim só com boas notícias é e a Cláudia que é amiga né de Santa Mônica aquela geração fantástica de Santa Mônica anos 80 anos 90 ali que faz essa mogi ser a nossa cidade viva cidade que cresce mas que também guarda esse carinho das boas amizades né ó você sabe quem que eu agora depois desse bate-papo nós estamos aqui no Bar do Alemão é claro eu quero conhecer de perto eu ia falar que eu ia conhecer o Fabrício mas o Fabrício eu já conheço nós vamos se reencontrar mas eu quero conhecer agora o famoso e campeão número 1 bífia parmejana aqui do Bar do Alemão vamos ver vamos lá Cláudia eu vou experimentar Fabrício Ramos tudo bem Leandro olha gente tudo bem Fabrício responsável por vocês degustarem já em breve eu tenho certeza que a audiência vai conhecer e vai se apaixonar tá chegando aí ó o bífia parmejana do Bar do Alemão ó aterrissou aqui na mesa aterrissou tudo bem tudo ó e eles ficam felizes né equipe toda né Fabrício exatamente de oferecer esses pratos tão famosos no Brasil todo agora aqui pra Mogi das Cruzes né diretamente de tu aqui pra Mogi das Cruzes muito legal esse aqui Fabrício é o bífia parmejana que serve quatro pessoas é isso? isso dependendo do apetite até cinco pessoas comem bem servido com esse prato Leandro olha só o Bar do Alemão chega aqui a Mogi né com esse nome Bar do Alemão tão característico que tem 115 anos começou como um bar e hoje é um restaurante né muito famoso em Itu e agora aqui em Mogi vocês estão aqui né Fabrício numa região muito bacana da nossa Mogi né estão aqui no Elbor Dual né no térreo do prédio muito bem instalados Fabrício eu fico muito feliz de poder dar essa boa notícia e começar a apresentar esses pratos maravilhosos aí pra nossa audiência de Mogi de toda a região viu parabéns muito obrigado nós que estamos felizes de estar aqui em Mogi podendo trazer essa preciosidade lá de Itu que é o filé parmegiana que fez com que o Bar do Alemão ficasse tão conhecido nacionalmente e até porque não dizer internacionalmente e esse filé parmegiana tá agora aqui em Mogi das Cruzes pra que todos venham conhecer aqui no Bar do Alemão de Mogi ó vocês estão vendo a fachada aqui do restaurante né como eu disse e essa estrutura que nós já mostramos um pouquinho pra vocês com uns pratos maravilhosos ó Fernando ó Fernando se você puder cortar este bife pra gente sentir esse sabor e deixar você aí com curiosidade com água na boca eu vou pedir pra você por favor servir a gente aqui enquanto a gente engata mais um bate-papo né Fabricio perfeito olha só ah tem olha gente é realmente salta os olhos né mas você tem opções do bife parmegiana né esse é o maior né Fabricio isso esse é o filé parmegiana que serve 4 a 5 pessoas como eu disse também tem o filé parmegiana pra 2 a 3 pessoas e temos a opção também do filé parmegiana individual né que na verdade dá pra compartilhar em duas pessoas também bem servido legal olha o carro-chefe a gente sabe que nacionalmente né tem gente do Brasil todo que já conhece o bife parmegiana do bar do alemão originalmente lá de Itu né desde 1902 a família Steiner Steiner exatamente e o bar do alemão acabou ficando conhecido pelo parmegiana de Itu né foi dessa forma que foi o destaque da casa a gente tá combinando aqui com o Fabrício que é o proprietário aqui junto com a esposa com a Luciana né dessa unidade da primeira franquia aqui na região da nossa região né antes tinha que ir lá pra Itu agora não precisa mais a gente pode comer aqui mas eu tô combinando com o Fabrício da gente mostrar a sua variedade do cardápio nas outras semanas esse aqui é só o começo é só o começo nós temos nós temos também os pratos alemães né como o Reisben o Salsichão a Frankfurt e outras delícias mais aqui na casa olha muito bacana é importante localizar a nossa audiência né nós estamos aqui então no Elbor Duo Pátio Mogilar né aqui no Térrio numa estrutura muito bacana você fez com muito esmero né e a gente pode dizer que é uma franquia do original lá de Itu perfeito eu queria que você contasse um pouquinho desse histórico até chegar hoje aqui a gente podendo já degustar esse prato como é que foi é uma franquia né a primeira franquia do Bar do Alemão de Itu que tá se instalando aqui em Mogi das Cruzes né e como você disse nesse endereço do Elbor aqui do Duo Pátio que fica na avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes 703 e na parte Térria muito legal muito bacana fica aí a gente tá programado então você que tá sempre ligado nas novidades da cidade aqui no programa Cidade Viva começamos bem com Parmejana nessa primeira semana nós temos ainda mais três super destaques né do cardápio do Bar do Alemão que chegou a Mogi conta pra mim um pouco da sua brigada aí você tá com uma equipe muito afinada antes de começar a gravação eu tô percebendo aí os garçons o pessoal da cozinha todo mundo muito empolgado pra servir bem eles estão felizes de vestir a camisa do Bar do Alemão estão muito satisfeitos o pessoal passou por um período de treinamento de 30 dias na cidade de Campinas onde é a segunda unidade do Bar do Alemão e realmente a nossa preocupação com o bom atendimento com essa questão além da qualidade dos pratos mas de ter também esse bom atendimento ao público aqui de Mogi muito bem vou colocar aqui vocês tem um site próprio da unidade tá aqui na tela né pra que você entre mas bom site é legal pra dar uma olhadinha mas tem que vir aqui porque é pertinho de todos nós aqui no Mogi lá pra experimentar as delícias do Bar do Alemão essa batata aqui é um opcional né isso no individual já acompanha e pra duas ou três pessoas ou pra quatro pessoas é um opcional que você pode tanto a batata chips que é a batata conhecida como palha como a batata gomo também que é a batata rústica tradicional fantástico a gente gosta de mostrar essas novidades agora eu tô vendo aqui uma adega muito bonita né decorativa mas esses vinhos é pra abrir né é pra abrir é pra degustar vai bem com o pifo e a parmegiana com certeza ó nós temos uma carta de vinho ela não é muito extensa mas é diversificada né que vão dos vinhos argentino chileno é botega catena enfim alguns alguns vinhos aí que vai atender vão atender ao gosto de cada cliente nosso aí Malbec Cabernet enfim tem uma diversidade boa de vinhos legal é os vinhos acompanham quer dizer a parmegiana por exemplo ou outros filés né que a gente vai mostrar alguns pra vocês ao longo dos próximos programas e algo que chamou bastante atenção é sua excelente estrutura bom atendimento bom produto um preço muito legal muito honesto muito justo que eu acho que vai conquistar toda a nossa região e a fartura tá aí ó a imagem fala por si exatamente muito bem Fabrício algum recado aí pro público eu só queria dizer que nós estamos aguardando todo o pessoal a população aqui de Mogi aqui no bar do Alemão de Itu aqui em Mogi das Cruzes no Helborg do Alpátio Mogi Lar tá vendo ó ali deu o recado eu vou aqui experimentar o bife a parmegiana famosíssimo e muito bem servido do bar do Alemão que agora já chegou em Mogi obrigado Fabrício obrigado Will Leandro